Dico Ajuda Porra Caralho, só ficou cego, mano Pelo menos, né Muito bom, véi Eu pego, eu pego Se vocês perderem, mano Se eu perder, você é muito bom Não entendi Não, véi, não, não Tá dando pra comprar o lanche aí, não, pai O rei, o João Vai time, vai time, vai Geek, vai Geek Nossa, tá porra Snow Nossa, toma então Pode vir, vem mais um Oi, Snow Oi Seu AD tá muito curto, viado Curto? Tá muito, muito curto Meu Deus O cara usou TEP É claro, vou ficar lá Vai comer que horas Nossa, esse AD aqui foi legal Aqui, ó Aqui, ó Já foi primeiro Um, dois Tem a sua Um, dois Não Me ajuda, véi Em ouro Se você morrer, véi É sério Eu fico maluco Boa, guys Sou quem pra jogar Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ô louco, mano, fala isso não, véi Olha o clima como você deixou, mano Boa, mano Nossa, você vendeu uma bala de... Parei o plástico, guys Passou cozinha esse palco, tá, guys? Ah, não, tá, meio 29 de harbour 99 de enemy remain Cara, você é muito bom, véi Você é muito bom, mano Agora que eu te dei a mandal, brilha Brilha, brilha É B ou eu? Não sei Maior, vai Harbour aqui Jogar a bolinha Eles estão bem, Chambé Tu és fudo Caralho, véi Tê, meu irmão, véi Caralho, véi Caralho, véi Menos doitenta, eu não Ah, véi Eu sugger que você move Spike plantado Caralho, véi Caralho, véi Caralho, véi Caralho, véi Caralho, véi Pode ter certeza Ele tem que dar renda e 40 no raro Uma bala no lado Um inimigo remains Defusa, defusa, defusa Paroui, e você então? Caralho Pai Caralho, véi Caralho Pai Caralho Tá no teu último vídeo e vou comentar. Novo de louros, show. Beleza. Pera, 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 mata não, mata não, mata não. Deixa eu passar na valha, deixa eu passar na valha. Passa na valha. Pô, tô bando, tô sossegado. Ô, viada, é dois x2. Mata, 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 mata. Boa, rapaziada. Olha lá os comentários do teu último vídeo. Eu vou lá comentar. Beleza, beleza, mano, valeu.